Hoje eu vou te levar numa viagem para conhecer o dia a dia de um piloto na NASCAR Brasil. A gente chega na terceira etapa de Londrina e eu ainda não sabia que essa etapa guardava alguns tons dramáticos e problemas no nosso carro. A gente chega muito próximo da liderança do campeonato e o bicho vai pegar. Eu sou Vitor Gens, já pilotei nas principais categorias do automobilismo brasileiro. Nesse ano, disputo o título aqui na NASCAR. E a nossa viagem começaria com uma viagem de avião saindo de Porto Alegre com destino a Londrina. Eis que o improvável acontece. A maior tragédia da história do Rio Grande do Sul já afetou mais de um milhão de pessoas. O aeroporto Salgado Filho está fechado por tempo indeterminado, segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Então a gente decidiu ir de carro e depois de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito horas de viagem, a gente chega nessa parada aqui em Florianópolis. E depois de nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis horas, chegamos em Londrina. E aqui está rolando o Ultimate Drift. Um campeonato brasileiro de drift que é uma loucura o que eles estão fazendo aqui nesse circuito que é um mini oval aqui em Londrina. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Ai, 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 ai. É, deve ser fazer drifting oval com inclinação aqui, né? Então, olha lá, tem um monte de carro que daqui a pouquinho vai andar. O nosso boxe está bem ali atrás, ali, olha. Aquele ali é de liberdade. Caraca, esse foi perto do muro. Ali foi de verdade agora. Ó, esse já vem perto, ó. Nossa, esse veio perto agora já. Tem questão de quão próximo está do carro que está liderando, quanto de ângulo tem. Tem um monte de regras que eu confesso que eu não entendo muito bem. Mas é massa de ver, é bonito, né? É plástico. E nessa etapa aqui da NASCAR Brasil em Londrina, a gente vai ter um desafio especial. Que é o Londrina Night Challenge. Onde a nossa caranga aqui já está, ó, prontinha para receber a noite aqui com faróis, né? Está certo que eu confesso que não ilumina tanto assim na hora do vamos ver. As disputas vão ser bem difíceis. Mas aqui, ó, a gente tem uma causa especial nesse final de semana, né? A gente está correndo pelo Rio Grande do Sul para ajudar aí. Tudo o que está acontecendo, eu como piloto gaúcho, estou fazendo o máximo que a gente pode. A gente já arrecadou mais de 30 mil reais em lives que eu fiz no simulador. Então, tu pode escanear esse QR Code com a tua câmera do celular e tu vai para o site do vaquinha.com onde a gente está fazendo aí uma ação que a gente vai ajudar o Centro de Tradição Gaúcho. Sentinela da Tradição. Onde o irmão da Ana, minha esposa, está todo dia lá na linha de frente fazendo marmita. Mais de 4 mil marmitas fizeram ontem. Então, a tua ajuda é muito importante aí nesse momento. Valeu? Bora lá? A gente parece que está competitivo e amanhã tem quali e duas corridas. E aqui, a gente estava pronto para começar a nossa sessão de classificação. E tu vai acompanhar agora a volta que nos deu a pole position, a super pole, que já nos dá cinco pontos para o campeonato. Só que... Quase não pegou. Quase não pegou. A gente tinha um problema de bateria aqui. Eu avisei, olha. A gente vai ficar sem bateria desse jeito. Eu vou te apresentar agora a pista aqui de Londrina. Esse aqui é o fim da reta, que depois a gente vai vir rápido. Tem uma freada aqui em curva bastante difícil quando a gente chega em quinta marcha aqui, até baixar para a segunda marcha, fazer essa curva mais fechada. Agora a gente fica bem pela esquerda para fazer essa curva para a direita acelerando cedo. Essa é uma curva que tu vai ver depois quando estiver rápido, que quando reduz a marcha aqui é bastante difícil de manter a traseira quieta. Quando reduz a marcha, tende a dar uma bloqueadinha na traseira. Depois, essa aqui é a curva da caixa d'água, descida da caixa d'água. Olha como desce aqui. É uma curva, um S bem rápido, mas que ao mesmo tempo baixa bastante. E aqui eu estou esperando para me posicionar aqui no coalho. Eu deixo dois carros passarem. Agora é a Super Poli, que é a terceira sessão de classificação que a gente está fazendo aqui. E agora vale a largada em primeiro. A gente tinha mexido em bastante coisas no nosso carro. Percebe que aqui tem as barras aqui do lado, que mexem na dureza do carro. Eu consigo mexer aqui de dentro. A gente vai dar uma mexida nisso. Fizemos a curva do mergulho, que é uma descida bem difícil. Uma descida em alta velocidade. E agora te prepara que vai abrir a volta. E agora a gente pega um vácuo duplo aqui, meio de longe, mas que vai nos dar a volta da Poli. Vou deixar te acompanhar. E agora a gente pega um vácuo duplo aqui. E agora a gente pega um vácuo duplo aqui. Agora pode abrir mais uma volta ainda. Vai passar aqui, Baques. Vai passar também Vitor Jens, que por enquanto tem a Super Poli. Vitor Jens sobe ali para quinto. O Reis cai para sexto. Vitor Jens, um 27.1, mantém a primeira posição, mas não baixa o tempo de volta. E esse é o resultado da Super Poli na etapa de Londrina. Vitor Jens comemora mais uma dele com 124 milésimos de segundo de vantagem. Vamos! Vamos! Aê! Bora lá! Vamos! Vamos! Aqui, ó. Vamos! Vamos! É até difícil a gente comemorar um resultado com tudo o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, mas eu espero que essa exposição que a gente esteja tendo aqui, com a campanha que a gente está fazendo, Correndo pela RS, a gente consiga com isso ajudar mais gente que a gente já arrecadou muito nas campanhas de lives, que a gente está fazendo, e realmente está muito complicado na minha cidade, em Porto Alegre. Então, essa aqui é para todo mundo ali do Rio Grande do Sul, que está se esforçando muito para deixar a coisa de novo como era. E agora? E agora, meu amigo, o negócio ficou sério aqui, a gente está no meio da pista de drift aqui, e quem chegou ali agora foi João Barion, nosso parceiro, e eu vou dar uma volta com ele aqui, cara. Então, vou ter pela primeira vez uma experiência aí de andar de lado, e vamos ver o que que rola. Já vou chegar filmando, galera. E aí? Daquele jeito? Belezinha? Bom? Boa, vamos dar uma banda aí para conhecer como é que é? Saiu do Mustang, vai entrar em outro, né? Pô, cara, eu acabei de almoçar, eu só não sei como é que vai dar isso aí. Mustangão 2022, 750 cavalos de roda. Muito diferente do que a gente está acostumado, né? Eu também venho de uma base igual a sua de automobilismo tradicional. O drift é o que a gente tem que evitar, né? Lá, qualquer saída de lado você perde tempo. E é muito engraçado, depois que você aprende a fazer drift, né? Tem um certo ângulo que o carro entra que ele se mantém estável. Então você tem aquele primeiro ângulo que você perde, e depois quando você chega num ângulo, sei lá, difícil de falar, muda muito de carro para carro, mas quando você chega em certo ângulo o carro se mantém estável de lado. Isso daí é uma coisa muito engraçada, né? Porque a gente está acostumado, normalmente, você perde a traseira e vai de uma vez. É difícil de controlar, né? Então você fazer isso de ficar de lado, ainda raspando no muro o tempo inteiro, é muito divertido, é muito diferente. E o esterço aqui do volante também é muito maior, né? Tem, a gente faz uma alteração, né? Você aproxima o ponto ali de fixação da caixa, para você aumentar, tem a média ali dos carros de uns 65 graus, mais ou menos, de esterço. Que massa, massa. Tem que ter, senão você não consegue parar ângulo, né? Não busca mais, né? Não busca mais. Que massa, velho. Vamos dar uma banda, então, pela primeira vez aqui no drifting, vamos sentir como é que é. Bora lá. Bora. E como está indo aí, o comportamento? Cara, fizemos uma pole agora. Ah, parabéns, galera. Pô, eu peguei um vacão duplo e um cachorro, cara. Foi uma beleza. E vamos ver qual é que é. E vamos ver qual é que é. O que é isso? É bonito, é bonito, é bonito, é plástico o negócio, caraca, muito massa. E a hora que vai chegando perto do muro de lado é muito... Aquele muro é muito perto. Ficou massa o steak aqui. Boa. Valeu, mano. Então, vou lá para a competição. Muito obrigado. Boa sorte, boa corrida, tá? Vamos junto aí. Valeu. Seja bem-vindo, torcedor da NASCAR Brasil ao Autódromo Internacional Ayrton Senna. Falamos com imagens ao vivo aqui de Londrina, onde vamos dando início à terceira etapa da temporada de 2024. Você tem aí todo o belíssimo visual dos 3.146 metros de extensão do Autódromo Internacional Ayrton Senna neste fim de semana, inclusive. Vamos utilizar o traçado original, o traçado maior com a freada forte lá depois da curva do estádio. Você já tem aí pilotos e carros todos apostos para o início da volta de apresentação, a primeira das duas voltas de apresentação que vão nos levar à primeira corrida de uma etapa especial. E agora a gente vem para a largada da primeira das corridas, onde a gente se classificou na segunda posição. A nossa superpole vale para a segunda corrida que eu vou te mostrar logo mais. O vermelho acesa, quando ela se apagar, vai estar valendo a etapa de Londrina, a terceira da temporada de 2024. Ainda não, agora sim, apagou a vermelha, é verde, verde, verde. E o Léo Reis já vai tratando de se colocar ali à frente do Vitor Gens. O Vitor buscando posição de vácuo, pode tentar um mergulho ao fim da reta oposta. Léo Reis, Vitor Gens, olha o Caio Chianca por fora, eu sempre aplaudo, será, será, será. Vem tentando a terceira posição em cima do Serginho Ramalho. Todo mundo passando sem maiores problemas ali pelo curvão. Aquele ponto, Lu, que é uma freada, onde o carro vem desequilibrado, né? Como é uma freada em curva, o maior peso é para o lado esquerdo do carro, então é uma freada difícil. E ali? Romano, foi ali? Romano. O Gabriel Romano já foi encontrar a proteção de pneus logo no início da prova. Ele que é o caçula da turma, piloto de 16 anos. Olha só, eu tirei o cara da corrida talvez antes da hora, hein? Não, foi o Jorge Martelli que eu tirei da corrida. Você viu ali que o Marcel Joran também está fora da prova. O safety car vem para a pista. Léo Reis, Vitor Gens, Serginho Ramalho, Caio Chianca. Depois Filipinho Toso, Jeff Giassi. E aqui a gente vinha para a relargada, só que eu fiz uma cagada. Dei uma chupada de bala feia que tu vai ver agora. Foi bem aqui. Nessa hora aqui, tu enxerga que tem um cone aqui verde. Esse é o cone da zona de reaceleração. Só que eu acabei me atrapalhando, por isso uma chupada de bala literalmente, tá? E olha só, demorei para largar porque eu me confundi com esse cone laranja que é muito mais chamativo, que é o do radar da Copa Truck. Não tem nada a ver com a NASCAR. Então eu larguei mal nessa hora e acabei perdendo aqui a posição. Tu já vai ver que tem um carro aqui na linha de dentro. E a gente perde a posição aqui para o Serginho Ramalho. E eu penso, ai, vai ser difícil agora essa recuperação. Já passou também pelo Vitor Andrade, perde bastante posições, bastantes posições. O Vitor Andrade nesse reinício de corrida, vamos com quatro voltas completadas. Para o Lourenço Beirão, vai ter de cumprir um drive-thru. Ali você viu o Léo Reis, você viu o Serginho Ramalho, o Vitor Jens, número 46, que vai levando junto dele o Filipinho Toso. E depois aqui, de algumas voltas já nessa disputa, eu começo a sentir que o nosso carro tem uma diferencinha de equilíbrio e resolvo mexer aqui nessas barras. Então eu mexo na dureza um pouco do carro, o que ajuda com o equilíbrio dele se mantenha bem na corrida. Enquanto a gente vinha perdendo um terreno aqui, não conseguia acompanhar tão de perto os dois primeiros, eu esperava uma oportunidade que eu tivesse para chegar bem próximo dele e nessa hora aqui a gente consegue chegar de volta no Serginho e olha o que vai acontecer. Ele faz um pouquinho mais aberto que a gente a curva, acaba espalhando um pouco, pega muito a zebra e a gente tem a nossa chance. Com a Nascar e com a Copa Truck, juntando as categorias para fazer esse show para a galera. É, até outra coisa do que vale ressaltar, o tamanho que está esse evento aqui em Londrina. Olha o tamanho que está. É a briga pelo segundo lugar do Vitor Gens com o Serginho Ramalho. Ele armou o bote por fora na curva do estádio. Excepcional Vitor Gens para ser segundo colocado. De fora do carro, parece que foi uma ultrapassagem tranquila. Botei ali por fora, freiei por dentro e foi isso. Só que de dentro do carro, meu amigo, olha como é que foi no fio da navalha. Eu enfreiei na sujeira de lado. Eu sabia que ia ser difícil, eu não sabia que ia ser tanto. Olha de novo, olha de novo. Meu amigo, isso aqui para dar um ruim é dois palitos. E a gente começou a ter o primeiro problema grave do nosso carro do final de semana, que eu quero te mostrar na saída dessa curva. Escuta o barulho do motor. Tu sente que na troca de marcha, ele dá uma morridinha. Na verdade, ele patina a embreagem. Ele levanta um pouquinho o giro e cai demais. Por isso que dá essa sensação. Então, assim que a gente passou o Serginho, esse problema que já estava um pouquinho aparecendo, ele começou a aumentar muito. E aí, a nossa disputa foi exclusivamente para segurar essa segunda posição, o que para mim teve um gosto de vitória com essa dificuldade que a gente acabou tendo, que nos tirou bastante performance no final da corrida. E a gente chega nessa segunda posição com gosto de vitória, mas a minha cabeça já estava na segunda prova que vai largar daqui a pouquinho. Só que os nossos mecânicos decidiram trocar a embreagem antes da segunda corrida, e a embreagem não funcionava. E a gente já estava alinhado no grid, eu já estava desesperado a essas alturas. Olha só. Estamos com um drama aqui antes da segunda largada, não tem embreagem o carro. O pessoal trabalhou, conseguiu trocar a embreagem, mas ainda não sangrou, a embreagem não funciona. Eu botei primeira, botei o dedo no arranque ali e consegui sair para a pista para alinhar, senão a gente ia ter que largar do boxe. Só que ainda tem bastante trabalho para fazer, então o clima está tenso aqui no grid. Vamos lá. Todos juntos pelo Rio Grande do Sul, você tem aí os dois pilotos gaúchos do nosso grid. Esse é o Vitor Gênes, piloto de Porto Alegre, ele que larga da pole position. Inclusive, ainda para todos ganharmos juntos, a partir de agora, nesse esforço que tem reunido não só o Brasil inteiro, mas também o mundo inteiro. Enquanto você confere a formação do grid de largada, que tem a pole position, mais uma dele, do Vitor Gênes, que tem a segunda posição do Beto Monteiro. Olha só esse visual, meu amigo. Melhor ainda com a embreagem funcionando aqui no início da corrida. Eu agradeço muito os mecânicos que fizeram um trabalho incrível entre as duas corridas, para deixar o carro em funcionamento. E a gente vem aqui para a largada no pôr do sol. Todos eles ganhando velocidade, apagou a vermelha, agora é verde, verde, verde. Olha como o Beto Monteiro larga olhando ali para o lado esquerdo, para ter noção até da exata reação do Vitor Gênes. Ele vai tentando por fora logo no início da prova, por fora eu sempre aplaudo. Beto Monteiro por fora, Vitor Gênes por dentro, pode se dar bem o Léo Reis. Pode ter encontrado espaço para tentar a ultrapassagem. O Beto Monteiro já fecha a porta para ele. O Vitor Gênes vem na defesa, mantém a primeira posição. Caia Chianca é o quarto colocado, Vitor de Ramazal, mas caindo para quinto. O sexto é o Gui Baques. Ali na sétima posição, uma boa briga entre o Jorge Martelli... Não, é o Jorge Martelli não, é o Jeff Diassi e o Gabriel Casagrande. Os dois ganhando a reta lado a lado, veja só. Enquanto o Beto Monteiro vem agora olhando para o lado direito, porque sentiu a pressão do Léo Reis nesse início de corrida. Já foi embora o Vitor Gênes abrindo mais de um segundo de vantagem. Olha o Caianci Anca, carro número 4, como vem chegando ali para tentar se dar bem a partir da disputa entre o Beto Monteiro e o Léo Reis, que ataca por fora, que vai tomar o toque, que vai atravessar na frente de todo mundo. O Vitor Ramazalskas foi lá pela grama, vai cair para o fim da fila o Vitor. Se deu bem o Caianci, deu muito mal o Léo Reis. E a gente conseguiu abrir uma distância na liderança e eu já recebi no rádio uma informação que o nosso concorrente direto ao título tinha tomado um toque e rodado na primeira volta. O que nos deixa numa posição muito confortável aqui. O que eu não sabia é que era um toque que ele ficou atravessado na pista e perdeu praticamente meia volta ou mais até de distância para a gente. O que era mais tranquilo ainda. Eu pensei que era uma rodadinha e ele tinha voltado rápido, mas ele demorou muito para voltar. O grande problema disso, guarda essa informação que tu vai entender no final da corrida qual é o problema disso. Eu percebi que eu não tinha ritmo para segurar essa primeira posição, mesmo depois de a gente ter aberto um pouco e não batalhar muito por ela, porque disputas de posição fazem com que os dois carros percam o tempo. E o segundo colocado, Kayan Chianca, chega na gente e eu decido não disputar muito aquela posição, até porque ele não é a nossa disputa direta no campeonato. E ele estava com um ritmo bem mais rápido que a gente. Não valia a pena perder tempo brigando desde o comecinho da corrida. Logo depois, chega Gabriel Casagrande, bicampeão da Stock Car. E aí sim, é uma disputa direta pelo campeonato. E aí, meu amigo, é a hora agora de fechar a porta e segurar essa posição. A questão até de dar uma lançada de traseira ali, o que não é uma característica tão forte para carros assim. Qual a potência de um carro desse, Cerrado? São 300 HP, Luke, com um botão de acionamento que o piloto pode fazer uma vez só na prova, que chega a 340 HP. Esse botão tem uma duração só de 13 segundos, que é o tempo de uma reta. E olha aí, o Vitor Gens já se vê obrigado a alternar o traçado para se defender do ataque do Casagrande. Tem briga na pista, tem briga também fora da pista, parece. E depois de umas seis voltas defendendo bastante, ele conseguiu colocar por dentro. E aí não teve o que fazer, a gente caiu para a terceira posição. O que agora me apavorou, aquele piloto que tinha ficado lá rodado na primeira volta e ficou meia volta atrás, depois de passar todos os carros da corrida, chega colado no nosso para-choque, ele quase nos atrapassa na última volta e em três voltas ele busca cinco segundos de diferença. O Léo Reis fazendo volta mais rápida, um minuto, vinte e seis segundos e oito décimos, o tempo da volta mais rápida do Léo Reis. Passou na terceira posição o Vitor Gens, dois décimos de segundo à frente do Léo Reis, que é o quarto colocado. Essa é a terceira posição do HCC, uma palma de lotrina, o Vitor Gens! A gente de novo teve um problema na embreagem, não sei se é isso que nos tirou bastante ritmo. A gente precisa evoluir muito o carro ainda para a próxima corrida e entender o que está acontecendo. Já agora deitamos o banco aqui porque vamos precisar de espaço. Olha isso, tem um monte de, desde fralda até leite especial para bebê, roupa de criança, água, a gente está levando um monte de coisa e olha aqui ó, o carro pessoal da TGA também lotado aqui. A gente já tirou bastante coisa, mas eles tem ainda tudo aquilo lá que vai junto no caminhão da Nasca Brasil. Passa aqui ó, ele que trouxe, viajou quinze horas aí para trazer tudo. 1.500 quilômetros. É, trouxe, trouxe. É para uma boa causa, com certeza. É isso aí, vamos com o carro cheio então. Ah, daí fui dar uma dormidinha, dormi uma hora e passei, né? Olha aqui ó, e daí ela estava andando a 130, só que aqui ó, estava andando em ilhas. Achando que estava, nossa, como está parecendo que está rápido ó, só que na verdade estava a 120 e poucos. Ah, 140, acabei de passar por um quartal de 40 por hora, mas eu vi, eu passei a 37, mas eu vi que estava meio rápido. E aí, tomou um multa. Maris.